Natal Antecipado Zeni, aqui sua alegria chega antes. Milhares de ofertas para você entrar no clima de Natal. O Kiki trabalhou a semana inteira, visando essa primeira partida da final. Tivemos alguns problemas durante a semana, por causa do netinho Zaqueiro que está fora da partida. Como também o Jean, que acabou pegando a virose. Mas o restante do grupo se preparou bem e está pronto para encarar esse adversário que vai ser difícil. Com esperança de sair de lá, trazendo um resultado positivo. A equipe já está sem encontro definida para esta partida, eu gosto. Está praticamente definida. A gente vai voltar ao Igor, a mesma que vem atuando. A última mudança é a saída do netinho e a entrada do Igor. Então a equipe vai com o Renato, Emerson, Brito, Igor e Betinha, João Neto, José Ivan, Breno e Leilson. E na frente o Júlio Anilson junto com o Edson Cariúcio. Esse treino que está sendo realizado aqui nesta tarde de hoje, que tipo de treino é esse, eu gosto? Vamos fazer um treino coletivo, entendeu? Para que essa equipe possa ter um conjunto maior, entendeu? Para que eles possam entender a proposta de jogo da gente. Que a gente possa realizar no domingo uma grande partida. E trazer realmente de lá de Paranglap um bom resultado. No caso, uma vitória é um bom resultado, mas o impacto também não pode ser descartado. Está aí você conferir a entrevista aqui com o técnico da equipe de Iguatu, Washington Luiz, para o portal iguatu.net. Você tem mais informação para formar a sua opinião. Música Música Música